Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunidade Espírita de Brasília. Estamos aqui, mais uma vez, sem a nossa queridíssima amiga Flaviana. Meu beijo muito grande para a querida Flávia. Estamos aqui reflexionando sobre o nosso livro Vigiar e Orar, uma psicografia de irmão José, uma psicografia de Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. Estamos numa lição importantíssima, estamos aqui, ela não tem enumeração, mas estamos no início ainda do livro e a lição se chama O Teu Trabalho. Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute. Através do que fazes, influencias os que vivem à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade, fornecendo notícias de tua realidade profunda. Humilde filete d'água tem a graciosidade que o mar não possui. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. Então, que lição importante sobre o nosso trabalho material, inclusive aqueles que não têm um trabalho material fixo, que têm um trabalho material, mas não tão perene, que às vezes fica pulando de trabalho em trabalho. A gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros, inclusive aqueles que não trabalham. Tudo o que fazemos, meus amigos, é de relevante importância. Tudo, tudo, tudo que nós fazemos, nós podemos e somos úteis dentro do contexto divino. Não pensemos que Deus é similar aos nossos governantes, cheio de falhas e que não aproveita tudo, 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 tudo o que possamos fazer. Deus, na sua majestade divina, sabe o valor de cada um e aproveita o valor de cada um dentro desse grande contexto divino. Ontem mesmo eu li uma lição em que Emmanuel falava do livro da esperança, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel nos falava sobre a importância de cada peça dentro das engrenagens e dava alguns elementos, dava alguns exemplos, aliás. Dava o exemplo do voo do avião. Ótimo, piloto, piloto, o piloto auxilia, mas existe toda uma equipe por trás que faz esse avião decolar. Existe quem abastece, existe aqueles rapazes que ficam sinalizando para que o avião vá pelo local adequado. Existem as pessoas da manutenção que nós já tivemos graves acidentes em função de um avião ou de um carro que não tenha a sua manutenção. Enfim, os controladores de voo, enfim, existe uma equipe imensa e cada um fazendo a sua parte é responsável pelo apogeu, que é o voo quando o avião levanta voo. Esse é um exemplo que Emmanuel nos dá, dentre vários outros que ele nos traz nessa lição. Mas vejamos que cada um faz a sua parte e sem um deles o avião não levanta voo. Então é isso que nós precisamos entender. Aquela dona de casa que fica preocupada com a comida e com deixar a casa em dia, ela é tão importante quanto aquela pessoa que sai para trabalhar e traz o dinheiro para dentro de casa. Porque é ela quem deixa o lar aconchegante para o retorno dos familiares limpinho para que a gente, quando chega em casa, o lar está bem tranquilinho ali para que a gente não tenha aquela casa bagunçada ou as questões perdidas dentro de casa ou a minha comida esteja pronta para quando eu chegar, seja a hora que eu chegar em casa. Meus amigos, aprendamos a valorizar o que nós fazemos, o que o próximo faz também. Mas aqui ele está falando o nosso trabalho. Ninguém, ninguém não tem utilidade nessa vida, quando trabalha. Obviamente, há os casos de depressão em que a pessoa fica, infelizmente, dentro do seu quarto ou dentro de um recinto. E aí ele sim, mas aquela pessoa está doente. Então, de fato, ela não está trazendo, naquele momento, nós é que precisamos levar o nosso aconchego, a nossa ajuda, o nosso apoio. Mas daqueles que estão produtivos, valorizemos o nosso trabalho, valorizemos em que situação estivermos, porque é muito importante tudo o que nós fazemos. Outro dia eu almoçava no shopping, num restaurante do shopping, um restaurante não, uma lanchonete de um shopping, no feriado do Dia das Crianças. E eu sentei e pedi para a moça limpar a mesa, porque a mesa estava suja. E eu falei para ela, quando ela veio, eu disse, trabalhando hoje? E aí ela disse assim para mim, eu nasci bonita, não nasci rica, tenho que trabalhar. E sorrindo, deu um sorriso tão gostoso, que rimos juntas naquele momento e ficamos, eu particularmente fiquei alegre, já estava bem, já estava alegre, fiquei mais alegre ainda. Agora imaginemos, se ela chega ali de uma vontade, se ela chega ali carrancuda, que tipo de energia que ela não iria me passar e que eu poderia devolver a ela. Porque dependendo do que nós emitimos, nós podemos receber. Então, meus amigos, olha que bênção, aquela senhora fez um bem tão grande para mim, trazendo a sua alegria, trazendo essa anedota tão simples, mas que fez tão bem. Então, que nós tenhamos como exemplo essa trabalhadora aí, exemplo de trabalhadora para todos nós, num dia de feriado. Era uma hora, mais ou menos, da tarde, calor aqui em Brasília. E ela feliz porque tinha trabalho, sei lá, feliz porque ela estava feliz. que nós tenhamos essa gratidão com o trabalho que nós temos. E é isso, meus amigos, até a próxima.